Galera, eu tô aqui no Minecraft Pocket, edite ao Badger aqui mais uma vez Porque hoje eu vou fazer a série que vocês tanto amam, que é o Tudo Que Eu Desenho E hoje eu vou tá usando a addon de Dragon Ball Super, galera, sim, mano, muito da hora E como funciona essa série? Bom, galera, tudo que eu desenhar eu vou tá ganhando aqui na addon Como assim, Crazy? Se eu pegar aqui e desenhar o Goku Extinto Superior Se eu fazer, tipo, o desenho ali do Extinto Superior, eu vou tá ganhando o Extinto Superior Se eu desenhar, sei lá, o modo Deus da Destruição, eu vou tá ganhando o Deus da Destruição E é assim que funciona, mano, então é bem legal E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like Que isso aí me motiva a tá fazendo cada vez mais vídeos E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho Porque eu tô postando três vídeos por dia Meio dia, três horas da tarde e seis horas da noite E se você não me segue nas redes sociais, segue aí que tá passando aí lá embaixo, na tela Segue lá pra dar aquela moral E é isso, mano, hoje eu tô com uma rapaziada muito da hora Cadê os doidos, cadê os doidos Meu, não Ih, que é esse impeneguado Mano, o que que vocês tão fazendo, vai? Eita Adoletar Não, que Adoletar, já coloca a skin, vai, coloca a skin de vocês Vai, 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 vai Ah, mano, tem um cara aqui engraçado Calma aí que ele tá com o nick bugado Mano, esse cara aqui, galera, vocês não devem conhecer ele Mas ele é meu Thumb Maker, mano Sabe as fotinhas que tem do vídeo? Sim, é ele que faz, então fala aí, Vitor É isso, mano, o Vitor tá aqui E bom, vocês já mudaram de roupa? Já se trocaram? É, já, já, já Tá, vocês sabem como funciona o tudo que eu desenho? Aham Então, é assim, pra quem não sabe, tipo, o Vitor, eu acho que ele não sabe O tudo que eu desenho funciona da seguinte forma Tudo que você desenhar aqui na rada de Dragon Ball, você vai ganhar pra tá tirando um PVP final Porém, é em duplas E pra isso a gente vai tá tirando, definindo as duplas Mas é legal ter um PVP antes O que vocês acham? Ah, você adorna Então, ó Só vem, só vem aqui, ó Bum, quem pegar, ó, quem pegar azul vai tirar PVP comigo, hein Vamos ver Ih, o Bryne Ih, hi, hi, hi Então, já vamos começar o clube da luta, Bryne? Ah, bora lá, mano Tá preparado pra ser solado? Mano, mano Só vamos, vai Um, dois Calma aí, calma aí, calma aí Só um segundo, pera aí, pera aí Deixa eu comer alguma coisa aqui Que eu fiquei até nervoso Você já tá com medo, então Não, não, não É porque eu tô com fome Mano, eu vou te matar na cenoura, véi Ó Vou matar com bloco de lã, moleque Tá, um, dois, três E valendo Nossa, ó como se ganha do Bryne em HD 4K, galera Olha aqui como se ganha Olha aqui Falou, Bryne Ih, ixi Ixi Que mentira Eu dei o dobro de hit nele, véi Ficou com o coração, Bryne Não, não Isso daí foi mentiroso Eu te dei o dobro de hit, mano Girei em você Eu dei uma volta, velho Você não é tão bom assim É um fracassado Cara Ele deve ter pegado Ele deve ter pegado o KB, galera Tá bom Não, KB não É tipo isso daqui, ó Assim, bater assim, véi É, é, é Nossa, mas tá bom Perdi o primeiro, então vai lá Victor versus veneno Então vai Um, dois, três E valendo Ixi, venenão Se você perder Ih, venenão Ih, eu acho que vai dar Vitor Nossa, esse Adam tem o KB muito avançado, velho Nossa Ah, deu veneno E aí, Bryne Por dignidade Vamos mais um X1, mano Você já ganhou, mas vamos mais um Dignidade, mano Nossa Mano Eu fui no normal click, Bryne Eu te subestimei, velho Agora eu vou jogar Muita série, mano Não, é sério Eu vou jogar muito Eu vou com os olhos fechados, moleque Tá Você está me desafiando, é? Bom, então vai Um, dois, três E Goku só logou de ouro Só isso Vem Só chora Aqui você nem É que ele pula, ó Ele vem pulando, né Ah Agora é Agora vamos Vai, Bryne Esse é o primeiro aí Esse é o primeiro Beleza É aqui, né? Aham Bora lá, bora lá Azul Vai, veneno Veneno ganhou Agora é o veneno Se bora, se bora, galera Vermelho Agora é eu Vermelho Ih Eu e o veneno Bom Agora vocês sabem o que acontece, né, galera É hora de separar as causas e fazer o desenho Vocês têm oito minutos pra fazer o desenho Pensem pelo lado bom Mas é isso, galera Vamos agora pro desenho Bom, eu e o veneno já decidimos o que a gente vai fazer E eu quero tá fazendo, sabe o que, galera? Eu vou tá fazendo o instinto superior do Gohan Cara, sim Aqui tem o instinto superior do Gohan Tem vários instinto superior E eu quero tá fazendo o do Gohan Que é esse daqui E o que que você vai fazer, veneno? Você vai fazer o ícone, a aura Vai fazer o quê? Ah, eu acho que eu vou fazer o ícone, hein? Ah, beleza, então Bem legal você fazer o ícone E eu faço o bonequinho? É, pode ser Então demorou Então vai, veneno, ó Um Dois Três Valendo Pronto Tá valendo o tempo É Tá valendo o tempo, veneno Aqui é onde o filho chora e a mamãe não vê, velho Um, dois, três Tá, deu quatro Cinco Deu seis Mano, eu sempre me lasco Porque eu tento fazer os bonequinhos meio doido E hoje eu vou fazer os bonequinhos pequenininhos, mano É sério Mano, galera Se tiver muito barulho de moto de fundo É porque, velho Tá tendo evento de moto ali em cima E tá, mano Muito 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 Barulho de moto, velho Porque tá tendo evento de moto Mas, é Não vamos deixar isso abalar Porque eu sou o pose do rodo E eu fiz o jogo virar É isso Eu não tenho sentido algum Beleza Nossa, veneno, mano Vai ficar muito feio Caraca Eu não manjo fazer estilo bonequinho, tá ligado Tá Aqui Cara, eu tenho que aprender a fazer estilo bonequinho, mano Mas Na real dá pra fazer um estilo bonequinho assim, ó Se eu fazer Esses efeitos assim em 3D A gente já sei como fazer Ó Você viu esses efeitos em 3D? A gente faz assim Nossa Caraca, tá da hora O quê? O seu Tá ficando Você acha? Uhum Não sei Mano, é que eu não sei fazer estilo bonequinho, galera Eu manjo fazer estilo pixel art, tá ligado? Eu vou aprendendo a fazer estilo bonequinho, mano Não, aqui Azul Nossa Veneno, quanto tempo já passou nessa brincadeira aqui, velho? Meu Deus Passou quase 2 meses Ah, tá Tá bem tranquilo Aí, galera Parece que ele tá meio magricelinho, né, mano? Mas o que eu vou fazer pra ele não ficar magricelinho? Vou puxar os braços Assim, ó 2, 3 Ele vai ter 3 de braço Aqui A mão fechou, tipo, aqui Mano, já pensou se eu consigo fazer, tipo Ele meio que dando um kamehamehá, velho? Já pensou? Que top, mano Mas eu acho que não dá tempo, mano Ah, é Ele ficou muito braçudo, velho Pouco tempo Aí é o Gohan do projetinho, fellas Mano Ah, fazer o Gohan com a mão aberta também não sei se seria uma boa Cara Tá Eu usei 3, né? Eu usei 2, meu Deus do céu Veneno Veneno Tá Ai, veneno Eu tenho que aprender a fazer mais Veneno Cara, assim Ele tá muito mãozudo, assim? Deixa eu ver Um pouco Acho que se você fizer Deixa eu ver Assim Não, né? Não sei, mano Assim, ó Deve que ficar Você quer ver ele ficar menos mãozudo? Não A gente ajeitar o corpo Você consegue ajeitar o corpo? Ah, é? É, tipo, fazer o corpo até aqui, ó Ajeita o corpo, ajeita o corpo Caraca, velho Nossa, nós entramos na boqueta, veneno Beleza Mano, mas dá sim, dá sim Dá pra ajeitar o corpo bem Bem da hora Aqui faz a sobrancelha Ah, e chint superior O bagulho é cinza, né, mano? Ah, verdade, é E chint superior é cinza, velho Deixa eu ver Ai, crazy, ó O que? Com o cocô Olha o zóio dele Mano, galera, velho Eu tenho que muito aprender a fazer bonequinho, mano Quem, se alguém aí de vocês sabe Algum vídeo Alguma pessoa que faça muito bonequinho, mano Me mandem urgentemente, velho Eu preciso fazer bonequinho, mano Beleza Ah, sabe o qual? O tenso Do chint superior Eu não sei como é a sobrancelha Mas vamos fazer a sobrancelha com isso daqui, ó Tira preto Vamos fazer a sobrancelha com isso daqui Vai ficar mais parecido com uma sobrancelha Pronto É, ficou, ficou massa A gente faz assim Bora gravar Ô, crazy, o neto tá gravando, velho Ah, tá gravando, pô Uhum Fala, fala Beleza, tá fechando da hora, veneno Tá fechando muito massa, velho Deixa eu ver aqui Tem que arrumar Um Ah, ficou bem melhor Muito melhor Muito Só fazer assim, ó Agora Ó Bem melhor Meu Deus, calma Ele tá meio defeituoso aqui, velho Aê Mas como aumentou aqui A gente faz assim, ó Ó Calma Se liga Pronto Aí Pronto, acho que tá puxando igual a roupa do Gohan Veneno, falta quanto tempo, velho? Três minutos Três minutos? Sim Puts, mano Tá Dá, 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 dá tempo Dá tempo Mano, sabe não onde eu erro, veneno? Em querer fazer o cabelo sempre no... Do 3D 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 Mas o cabelo do Gohan é bem... Bem doidinho É que o cabelo de qualquer um de Dragon Ball é bem doidinho, né, mano? É Mas é que dá... Dá pra terminar bem tranquilo, mano Opa Aí Nossa, ó Lancei a da braba do instinto Lancei a da braba Bom, eu não lembro se o Gohan é cabeludo atrás, mano Mas eu não vou fazer ele cabeludo, não, mano Fazer, tipo, meio que assim, ó Tá O que eu realmente tenho que aprender a fazer, ô, venenão É formato boneco, tá ligado? Beleza Ah, tá O formato boneco... Eu sei que o cabelo do Gohan é meio que assim, velho Então eu tô tentando me basear no cabelo do Gohan, mano Calma lá Ah, valeu, venenão Aqui assim Isso aí Pronto Lancei a do... Mano, lancei a braba do cabelo do Gohan Nossa Nossa Ah, ficou show de bola, mano Só ficou Ficou show de bola Só acho que ele ficou meio bracinho Tipo assim, eu acho que fica Aí, fica mais da hora, assim Pra ficar mais chave ainda A gente consegue fazer um assim, ó Pronto Nice Tem quanto tempo, Gohan? Não, Gohan Eu levei muito a sério o personagem Eu levei muito a sério o personagem Ai, velho Tem quanto tempo... Tem quanto tempo vendendo Tá quase, dois minutos Ai, velho Caraca, Gohan Dois minutos, mano Nossa, velho Mano Caraca Boa, Crazy Boa Nossa, velho Beleza Mano, acho que dá pra aparecer Que isso daqui é um instinto superior Ah, não dá pra aparecer, velho Se falar que não dá é mentira, mano Mano, se falar que isso daqui não tá aparecendo instinto superior Fala que a pessoa é a mais mentirosa do planeta Terra, mano É de verdade Não, esse daqui tá ficando muito da hora, veneno É, o meu tá meio estranho Não dá nada Eu confio em você, veneno Meu Deus, você tá escre... Meu Deus, veneno Achei que você ia fazer tipo um bonequinho, mano Calma Tá Tem problema não, velho Você esqueceu que eu sou ruim de desenhar coisa? Nada, pô Aí Cara, eu também sou ruim, velho Olha o boneco que eu fiz, veneno Ah, mas é o ruim do ruim Mano, o meu boneco tá uma vergonha Eu não acerto nem a matemática básica Vé, Coisa, acho que deu tempo, hein Deu tempo? Vixe Cabou 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 Caraca, deu tempo Velho, eu não sei Nossa, cavou, cavou Eu não faço a mínima ideia como ficou meu Gohan, velho Vou ver agora Ah Não, não acho que ficou zoado, não, velho Eu não, não acho que ficou zoado, não Deixa eu ver só MS Instinto superior, meio saiyajin, né Ah, entendi É, é, ficou legal Ficou legal Vamos lá juntar as caos, então Bora Mano, 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 que que... Mano, é mais de oito mil É de mais de oito mil É mais de oito mil, mano É mais de oito mil, velho É mais de oito mil, mano Nossa Caraca Mano, o doito mil Quem foi você, né, Victor? Nossa, velho Ah, o do Brine Sei lá, tá parecendo uma slime, velho Não, não, o do Victor ficou maravilhoso Mas, mano, o Brine O que que é isso aqui, Brine? Bom, era pra ser o Goku Sinto no caminho também Mano, tá... É sério A ideia foi boa O rosto tá legal Mas o resto eu não curti muito não, Brine Nota quatro, mano Nossa Agora Cinco? E o do Victor? O Victor é oito mil, mano Oito mil, velho Ah, é oito mil, velho É mais de, mano É mais de oito mil, velho É mais de oito mil Mano, vocês tão preparados pra ver o nosso desenho? Tá, mano Dez vezes melhor do que os seus, velho É sério Mano, vocês tomaram a baita surra, mano Não, esse daqui Vocês tomaram a surra pro Gohan Magritsela Ah, ficou topzinho Nossa, mano Não, ficou muito topzinho, mano Vai falar que não ficou topzinho, mano Olha aí Ah, melhor o jogo aqui Ficou bom Ah, ficou bom Não, ficou bom E olha aqui Aqui é o ícone do moda, ó Olha aí Nossa, pelo menos ele fez ainda o ícone Aham O Veneno fez o ícone Eu fiz o Gohan Instinto Superior Soltando um poder de Ki O que vocês acharam? Ah, mano Eu curti esse Gohan, velho Ficou bonitão Ah, precisa dar nota O Gohan tá esperando a nota Olha a carinha dele aqui de feliz, ó Cadê? Qual a nota que você dá pra ele, Bryne? Menos zero Ah, mentira Como é menos zero? Como zero é negativo Zero é neutro Como você é burro E você, e você? Ah, valeu Ah E pro ícone? E pro ícone? Vixe, mano Aham Olha o ícone Boa, boa, venenão É, é o ícone Beleza, então, ó A galera já analisou o nosso desenho E também já analisou dos caras Agora, galera Vocês inscritos vão comentar Qual desenho vocês acharam mais top Se foi o meu e o do Veneno Ou se foi do J.M. Bryne E do Victor Então comenta muito, 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 muito Qual desenho vocês mais curtiram E galera, agora é a hora que o filho chora E a mãe não vê Porque vai ter o PVP E o pau vai entourar de verdade, rapaziada Bora Hora do show Bom, galera A gente já ganhou o nosso modo E agora eu vou estar ativando aqui O meu instinto superior do Gohan Cara Vocês estão com o instinto superior do Gohan O Veneno também Eles estão com o instinto superior do Goku E agora vai ter a batalha Vocês estão prontos, amigos? Estou pronto, mano Nossa, peraí Olha o carro de funk passando, velho É que está tendo evento de carro ali em cima O carro e o moto, velho Calma, gente Eu vou terminar de passar Beleza, então vamos Um, dois, três E está valendo a luta Mano, vou ver só quem vai vir para cima de mim, velho Deixa eu ver Ih, eu usou isso para cima do Usou isso para... Ah, tá Não, o Victor está aqui comigo Tá boa, boa, boa Beleza Mano, o Victor Nossa, o Victor Você dá bastante dano Eu dou dano aí, Victor Beleza Caraca, já acabou minha vida Já acabei com a sua vida, já? Já Beleza, Victor Socorro Socorro Ele não morre, mano Vem matar esse cara aqui, galera Mano, ele está tomando muito hit Ele está indo no meio Ele está no meio aqui, mano Puta O Victor é doido O Victor é doido Nossa Socorro, socorro Mano, o Victor é doido Tá, acabou trocando Vem, Bryne Bryne está com a roupinha do Goku Bryne, toda hora que você muda de roupa, Bryne O que está acontecendo com você? Também não sei, mano É aleatório É o Rainbowman a roupa Nossa Mano, se você fosse esperto ali Você me combava muito, velho Você me combava Você me combava muito Porque eu caí na água, velho Beleza Nossa, acho que esse daqui não vai dar para mim, não Cai na água de novo Beleza Ai, moleque O moleque fugiu Nossa, mano Eu caí na água Duas vezes Ele não me matou, velho Fiquei com pouquíssima vida, Verano Nossa Tá falando com o Bryne, né? Aê Caraca Não, não Galera, qual a reação de vocês, mano? Vocês perderam no desenho E na luta, velho Mano O Bryne vacilou O Bryne vacilou A culpa é do Bryne Ah, beleza Então vocês acham que a culpa foi do Bryne ou o Victor? É Aí, ó Já os time O time já está tendo a discórdia O time já está tendo a discórdia Mas, rapaziadinha Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, cliquem no botão de gostei E se não for inscrito, inscreve-se no canal Ative o sininho, estou passando 3 vídeos por dia Meio dia, 3 horas da tarde, 6 horas da noite O canal de todo mundo está aqui na descrição Rapaziada, se vocês querem mais nessa série Comenta e o próximo anime Meio dia, se vocês também aparecem aí na tela Tamo junto Valeu, falou E tchau Fui, rapaziadinha Até o próximo vídeo É nóis E aí